A Palavra de Deus para hoje Encontramos Jesus no Evangelho de hoje quase fazendo um desabafo aos discípulos. Primeiramente, usando uma linguagem simbólica, Jesus expressa sua indignação pelo não reconhecimento de uma vida transparente por parte dos discípulos. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Depois, já com linguagem direta, Jesus expressa sua repugnância pela não coerência por parte dos discípulos. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? E compara os coerentes com uma casa construída sobre uma rocha. Essa, a torrente não derruba. E compara os não coerentes com uma casa construída num chão sem alicerce. Essa, a torrente derruba. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.